Fiquem ligados agora nesse bate-papo entre a Viviane Fernandes e a Eliane. Gente, é um bate-papo assim pra dar aquele start numa nova vida, num novo momento. A gente vai falar sobre a SteakX. Quer saber uma história de sucesso? Ela já vai te contar. Então, Fabiola, nós estamos aqui mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Com a Eliana Suave. Eliana, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, por favor, de onde você veio, como é que você soube da SteakX, qual a sua idade, e contasse a sua história e a sua experiência com a gente. Sim. Então, eu sou a Eliana, sou formada em administração pela Univille, tenho 28 anos, moro aqui em Joinville e conheci a SteakX num momento da minha vida onde eu queria transformar e mudar a minha carreira. Então, a minha mãe, por sinal, ela me mandou um link de uma matéria falando da SteakX e ela falou Ah, tenta, quem sabe a área de tecnologia não seja o seu caminho. E aí, eu entrei na matéria, adorei a história e o que a SteakX oferece, né? E me informei e resolvi iniciar o curso. Porém, eu realmente senti, tremi na base, como dizem, senti medo e quis desistir. Mas, entrei em contato com o pessoal da SteakX e eles realmente me resgataram e mostraram que eu tinha realmente um potencial aí pra seguir nessa área de desenvolvimento. Através de testes que eles fazem pra saber o perfil do aluno, assim que a gente se inscreve, eles fazem todo um book self-coach com o seu perfil. E aí, eu confiei na palavra deles e resolvi seguir a trilha da SteakX. E pra mim foi uma grande surpresa, porque eu realmente me encantei com a área. Trabalhei em cima, aprendi a fazer códigos, a usar programas, a criar páginas. E hoje, eu me encontro empregada em um dos parceiros da Steak, a CRM Think, que é um parceiro Bittrex 24 e é uma honra fazer parte do time, fazer parte tanto do time de alunos da SteakX, quanto do time da CRM Think hoje. Ok, lembrando então que a SteakX é uma plataforma digital, uma escola que forma desenvolvedores de software do nível zero até o júnior. Não precisa ter nenhuma experiência anterior. Depois disso, nós encaminhamos pro mercado de trabalho e é só depois que estiver trabalhando na área que começa a pagar o curso. Nós somos inspirados no Vale do Silício, na Lambda School. E se você, assim como eu, lá no início, achei que programar era algo muito difícil, você está enganado. A SteakX te ensina todo o passo a passo e faz você alcançar os seus objetivos. Além disso, o mercado de trabalho na área de desenvolvimento vem crescendo a cada dia, com salários iniciais de R$ 2,5 mil. Então, o que você está esperando? Vem para a SteakX você também! Vem para a SteakX você também! Vem para a SteakX!